Opa, fala aí galerinha do bem Olha nós aqui no mais um vídeo Eu vou postar um vídeo pra vocês De umas mudanças que eu tô fazendo No equipamento aí Tô com uma cara de som da porra Corri 4h30 pra levar amanhã A mulher lá pra nadar Ah puta que pariu No litoral Olha o programadinho da porra Ai Tira uma soneca agora ali Mas eu tenho que fazer funcionar essa encrenca Bom, qual que era A minha Tava meio incomodado aí cara Com o jeito de limpar Sanitizar Tava meio complicado você limpar Deixar tudo certinho Mangueira, a bomba E assim, tá na hora de dar um up Também né Então, comprei lá nos Estados Unidos Da China Comprei esses equipamentos aqui Ó Ó Ó a bombinha Não usei ainda Vou usar agora Vamos ver se funciona Deixa eu ver se eu tenho que colocar o modelo Depois eu coloco no vídeo ali pra vocês O site ali Tem cara aí Roscou Bombinha Esse conjunto de válvula É o mesmo que eu Que eu já tava usando Só que o amigo O seu vosso amigo burro aqui Comprou tudo 3 quartos Ó E aqui A única coisa que eu tinha 3 quartos Era a saída da torneira lá Então na correria lá Eu fui fechando os engates rápidos Tudo do 3 quartos Aí eu tive que montar tudo de novo Tudo 3 quartos Então qual que é a jogada aqui Cara Eu tô Fazendo as conexões Tudo de engate rápido Ó Então aqui ó Entra na bomba Engate rápido Sai aqui Engate rápido Então Fica fácil de desmontar E a hora que eu terminar Eu tiro e sanitizo Então aqui vai funcionar o seguinte Sai da Mesmo esqueminha Sai da torneira ali Entra na bomba Aqui também O engate rápido Macho igual esse Entra aqui na bomba Sobe aqui Pra válvula Aqui pra trás Mesmo esquemão Entra aqui Troquei aqui também Ó Engate rápido A hora que eu terminar de De braçar Eu arranco essa mangueira Essa mangueira aqui de trás E aqui Na hora de ferver Sai esse Aqui ó Eu fiz uma jogada Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ó A torneira A mangueira é diferente Ó Fêmea aqui Macho Lá no fermentador Aí aqui no fermentador Meu irmão Aqui eu troquei Coloquei Macho aqui Macho aqui Fêmea lá Então assim como Eu não tenho como errar A entrada e saída de água Aqui eu entro com a água Entro com a fêmea Na água E lá eu saio com o macho Pra jogar fora Aqui agora eu não consigo Trocar mais a mangueira Então aqui só entra Desse jeito Ó Porque Ah tá Esse aqui entra lá Entra Só que não vai pro fermentador Ó Tá vendo Essa mangueirinha aqui Não vai pro fermentador Eu só consigo colocar ela Nessa posição A do fermentador É essa aqui ó E a ponta Não tem nada Ó A ponta aqui não tem nada Então eu consigo Deixar sem 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 erro Essa Essa troca aí Outra coisa que eu fiz Foi isso aqui Véi Isso aqui é campeão Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui Ó Você vem aqui ó Puxa Desconecta Vem aqui Conecta Esse é um sistema Da Vaco W-A-C-O Uma marca alemã Segunda menina Que me vendeu lá Essa conexão aqui Aguenta 50A Eu vou testar Porque eu tô achando ela muito pequenininha Mas a moça disse que Diz que é pra 50A Bom Aqui o funcionamento então é semelhante Mando pra Lá pra trás Mando pro fermentador Caralho Mando pro fermentador Ok Eu Fiquei a bombinha aqui Não sei se vai ser Definitivo ou provisoriamente Vou pensar E eu coloquei Tá tudo na gambiarra hoje aqui tá Só pra variar Eu coloquei um controlador de Velocidade aqui na Da bomba Não sei se vai funcionar isso aqui não Mas Lá no Na loja que eu comprei Falou que isso aqui é pra motor Comprei isso aqui lá na Santa Efigênia O resto eu comprei tudo na China Né E isso aqui também eu comprei na Santa Efigênia Então eu vou fazer o seguinte Eu já coloquei água aqui Eu vou botar o bicho pra ferver A água pra ferver E vou recircular Depois eu vou inclusive Recircular pelo Fermentador Pelo É Cheiro de contra fluxo Com ela fervendo Pra Dar uma limpada Nas mangueiras aí E Ver como é que fica Beleza Quando eu tiver fervendo aqui Eu chamo vocês E mostro mais algumas coisas Cara É sensacional A bomba Simplesmente Não faz barulho Ó Ela tá ligada Ó Tá ligada no máximo Simplesmente Não faz barulho Cara impressionante Quer ver ó Vou Diminuir O fluxo aqui Nesse Aparelhinho aqui Nesse Controlador aqui Vou diminuir O fluxo da bomba Ó Vou diminuí Eu Tenho que ver aqui Quanto é que ele vai Ó Aqui vai devagarzinho Pra Ó Vocês tão ouvindo barulho? Não né? Vocês vão ouvir só o barulho da água Aqui viu? Vou ficar quieto aqui Vou só Preste atenção no barulho Que tá tendo só água Né? Ó Olha que coisa de louco Não faz barulho Impressionante Bombinha provada com louvor Bom Vamos lá Ó Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês Bombinha Direto da China Ó 52 dólares E 25 centavos De dólares É É É muita sacanagem Cara Depois vocês pesquisam aqui no Brasil Ó Engate rápido Desse modelo aqui Ó O Fêmea 4 dólares E 65 centavos Engate rápido Macho Com a conexão Mosqueava ali Macho 3 dólares E 76 centavos Deixa eu abrir o outro aqui Que é o Outro engate rápido Peraí Esse aqui ó Que a rosca é interna 2 dólares E 99 centavos Vocês forem procurar um desse aqui no Brasil Vocês vão ver que tá pra lá de 20 e 30 reais Cada unidade Então Somando tudo É que eu comprei mais umas duas porcaria aqui pra um fone de ouvido meu Que Que dá Aqui Deixa eu ver 18 Vai dar uns 18 dólares Ok Então meu pedido total Vou excluir aqui tá É esse número aqui de baixo É esse número aqui de baixo Ó Se a gente excluir mais ou menos 18 dólares Que é relativo a uns fones De um negócio de um fone de ouvido que eu comprei Nós gastamos aqui ó Nós compramos 7 engate rápido Fêmea Mais 8 engate rápido macho Porque tem um deles que eu vou usar pra fazer um Pra colocá-la no dispositivo de sanitização Mais uma bomba Mais uma bomba inox Por 100 dólares É isso mesmo que os senhores estão ouvindo A bombinha 52 dólares e 25 centavos Então Vejam só meus queridos Não dá Eu queria comprar as coisas no Brasil Sentir lá a indústria nacional e tudo Mas Não dá Isso aqui Comprei de novo Legalmente O Aliexpress é igual ao Mercado Livre Lá da China Da chinesada Você entra lá Compre Paga por cartão de crédito Paypal O que você quiser aí Os caras tem um esqueminha aqui pra você Se você não receber Você abre disputa Entendeu? Os caras devolvem o seu dinheiro O comprador viu que estava demorando Pra chegar aos meus engate rápido Ele aumentou o tempo pra abrir a disputa Eu tenho um campo lá Um esqueminha de baixo aqui Aqui eu já Confirmei Então aqui se eu não receber Tem um campo lá que você clica Abre disputa Eles devolvem o meu dinheiro Então assim 100 dólares Compre uma bomba inox aqui no Brasil Vai lá comprar os engate rápido Pra você ver E provavelmente É quase 100% De certeza Os engate rápido Que os caras estão vendendo aqui A 20, 30 reais São esses daí Que você paga 8 6 reais Entendeu? Lá na China Veio formalmente Comprei pelo site Passou pelos Correios Vai pra Ufândega Lá na Curitiba Não sei por que vai pra lá Deve ser um entreposto Sei lá da Receita Passa pela doana Quando os caras falam Que é pra você Pagar o imposto Ele emite a DARF Que você paga Não emitiu a DARF Porque por alguma razão Receita entendeu Que não devia pagar E mandou O Correio entregou direto Da minha casa Na minha casa Sem custo Nenhum De imposto 100 dólares 300 e poucos reais 300 e poucos reais Eu não tenho Com uma bombinha vagabunda Aqui no Brasil Essa aqui Eu não sei Cara Como é que ela é Mas eu achei Muito bacana Eu acho que é 19 litros Por hora Inox Absolutamente silenciosa Eu estou surpreso Ela não esquenta Depois eu vou programar O Hardbeard De novo Agora com as pausas Os adaptadores Aqui Os engate rápido Todo inox Todos eles Em inox Campeão ficou Velho Campeão Deixa eu falar Para vocês Os vendedores Cara Vocês por amor de Deus Deixa de ser preguiçoso E procura aí Eu vou falar no vídeo Só Não vou ficar respondendo Isso aqui lá não Tá Ó A bomba Vou filmar aqui Para vocês Ó Homebrew Supply Tá vendo Lá no AliExpress Pesquisa lá No AliExpress AliExpress.com O nome da loja É Homebrew Supply Ó A bomba É essa aqui Vou clicar na bomba Aqui Para a gente Ver as Informations Dela Pera aí Pera aí Que o negócio Aqui é lento É assim Pensando que vai chegando E clicando Velho É muito barato Moço Ó Essa criança Aqui Vamos abrir o supply Preço total Entregue no Brasil Porque tem o frete Tô falando pra vocês Aqui Mas o frete Tem mais um tanto Então quando você comprar Você compra tudo junto Para você economizar Dá 34 dólares Das vendas de frete É metade do preço Da bomba Tá em 48 dólares Hoje Promoção 48 e 40 Puta que pariu Bicho 48 e 40 Acho que eu vou comprar Outra pra mim 48 dólares O que mais Vamos ver as características Da bichinha Característica Da bicha Aí Bomba 18 Rosca de meia NPT Aço inoxidável Cabeça 140 graus Ela suporta A capacidade máxima Vou fazer Você quer 16 por litro É a máxima Vamos falar nominal Vai de 8 a 12 Entendeu Interrompi a filmagem Ela funciona 110 e 220 Na verdade é assim Ela não funciona 110 e 220 Você tem que escolher Qual que você quer Eu escolhi a 220 Porque o meu sistema É 220 Pode vir a 220 Então legal Tá aí Uma opção Clampinhando Baratíssima E você fazer Um sisteminha Joia Eu vou testar ela agora Lógico Vou deixar ferver Um tempo aqui Tá Pra gente ver Pra que ela resiste Tá começando a esquentar Lá O O O ar de bicho Deixa eu ver Qual que é a temperatura Que já chegou 51 graus Caralho 51 graus Bichona tá circulando Pra danar Aí Já tá saindo Fumacinha Saindo vaporzinho As mangueiras Depois eu vou rodar Com o Conchilho de contra fluxo Beleza Tá Começou a ferver Eu botei Todas mangueiras Que eu tenho ali dentro Que eu tenho não Que eu uso né Pra ferver aí Aproveitar e dar um Trato nas mangueiras A bomba funcionando A 100% Cara Não faz qualquer barulho Velho Impressionante Você sabe Que tá funcionando Porque queima A porra da mão Vou deixar Circulando agora Um tempo Vê se vai marcar Eu quero que eu liguei Aqui Ela Baixa A temperatura Bicho Embaçou tudo Vou deixar ligado Aqui uns 5 10 minutos Vamos ver Como é que fica Eu vou aproveitar Vou abrir O chiller Pera aí Coloquei a bomba Pra circular Pelo chiller Também Dá pra vocês verem Talvez se eu consiga ver Passar alguma bolinha De areia Tá vendo Tá circulando nos dois Tá passando água Tanto pela Pelo sistema Aqui De De filtrar Vamos dizer De recirculação Quanto pelo chiller De contrafluxo Olha Tá tocando pau Nos dois Campeão Gostei demais Da bombinha Gostei demais Vou fechar a válvula Da recirculação Vamos ver Como é que ela se comporta Eu vou aumentar A vazão bem Da grande Aqui Do chiller Só no chiller Agora O chiller Obviamente Tá sem Tá sem água De contrafluxo Só de resfriamento Só Pra dar uma Uma fervida nele Aí Bacana Deixar ele ferver Um pouquinho No chiller Depois eu volto Pra bombar Ela tá Tá bombando Aqui Bombando aqui Pro bichinho É isso aí galera Mais uma Aquisição Lá dos nossos Amigos asiáticos Mais uma Aquisição Econômica E funcional Dos nossos Amigos asiáticos Hora que eu terminar Tudo aqui Eu vou fazer Pra vocês O review Da Do Ares Da Cunhado A Aresinha A Aresinha Ficou Espetacular Espetacular Não né Ficou espetacular Mas ficou muito melhor Que a outra Ficou boa Ficou bem bacana Muito melhor Que a outra Posso garantir Que ficou muito melhor Que a outra E tem algumas Explicações Pra isso A gente fala Depois Beleza Bom Banhozinho tomado Pronto Pra Comer uma Pizzazinha ali Mas eu tenho Que fazer o review Dessa cerveja Então Eu tô aqui No meio Da bagunça Porque Ali dentro Tá tudo Toda lá Então essa aqui É o Ais Da Cunhada É A O Ais Da Cunhada Viu Seu sacanas Não é o Ais Da Cunhada Então vamos abrir Ela 11 gramas Por litro Tem que sair De leite Vamos ver Ó Carbonatação Bacana Lá no post mix Tá melhor ainda Não é a herdinger Né Aí ó A cor da bicha Ficou bonito Ó A câmera Campinha de novo Tô sem o tripé Então nós vamos fazer assim Um leve aroma de banana Tá bem Bem discreto Tá melhor do que eu Não quero mais fazer a lixer Não Isso aqui ficou melhor A lixer Que negócio do cravo lá Eu acho que isso aqui Ficou numa Numa forma boa Hum Você sente também Um Pouquinho do mal Nada de álcool Aroma gostoso Ela tá bem carbonatada Mas bem carbonatada mesmo Você sente assim O gás na boca E a Uma certa acidez Assim Ficou uma cerveja Bastante equilibrada É O Jamal Lá do canal Beers Cool Ele insiste Nesse experimento Porque ele tá certo Faz diferença pra caramba Quando você Cuida do equilíbrio Da cerveja É Se vocês ouviram Assistiram o vídeo Lá Vocês viram que O lucro que eu comprei Tinha menos alface Do que eu esperava Eu comprei o Tradition Aí eu Eu coloquei o bicho lá E eu achei que ia ficar Muito leve Né Hum Uma certa retenção De espuma A espuma A espuma ainda tem que melhorar Eu acho Aqui na garrafa No post-mic está melhor Vamos voltar ao lucro Eu acho que ficou bom Talvez Se eu tivesse um pouquinho mais Mas um pouco mais Pra mascarar Um leve Do sur Que tem lá Mas é pouca coisa Ela ficou com o IBU De 13 O ABV Por volta de 4,5 4,80 Tá E o BU-GU Que é aquele índice Que cuida do equilíbrio Ele ficou em 0,26 Bem, bem, bem Dentro do estilo Então se eu subisse um pouquinho Essa relação do lucro Talvez ela ficasse melhor Equilibrada ainda Mas eu acho que ficou bacana Ficou muito melhor que a outra E modéstia à parte Modéstia à parte Eu já tomei muita cerveja Na minha vida Essa wise aqui É uma das melhores Que eu já provei Quais são os defeitos Que eu tô achando nela A retenção de espuma Ainda tá carente Eu vi que ela Ela meio que vai embora Não dura muito Já tá com o dedo Talvez melhorar um pouco A O perfil aí Do lucro Um pouquinho mais Só pra ele disfarçar Não tá doce Mas eu acho que Chegaria num equilíbrio melhor Do Do Dessa relação Entre o dulçor E o amargo Mas ó Ficou campeã A receita Se eu não coloquei lá Eu vou colocar Porque eu falei pra vocês Se ficasse boa Eu ia colocar as receitas Essa ficou boa Talvez na próxima vez Que eu faça Eu capriche Mais na aveia Pra espuma Melhorar um pouquinho mais Mas ficou Excelente Botei muito açúcar Fiz 11 gramas por litro Impressionantemente Ou talvez Normal Não sei Agora Pelo tanto de açúcar Em 3 dias Aquele manômetrozinho Meu lá Já tava nos 3 e 20 3 e 3 e 40 Eu já botei Na geladeira Com 3 dias Pra parar A carbonatação Mas é isso aí Saúde Ficou muito bacana Só vou melhorar um pouco A retenção Por mais o perfil Aromático Não vou mais querer a lixa Não vou querer aquele lance do cravo Isso aqui ficou bem bacana É isso aí Saúde E vamos embora Vamos fazer mais cerveja Semana que vem Vamos ver o que eu faço Tô com uma dúvida tremenda De fazer Um dos dois Estilos peso pesado Que eu adoro A gente se fala Durante os próximos dias Beijinho Tchau